Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje trago-vos o típico vídeo anual que faço, onde vos dou o meu feedback desse ano na universidade. No entanto, eu estou licenciada, acabei a faculdade, por isso neste vídeo vou vos dar não só o feedback do último ano, ou seja, do terceiro ano da universidade, mas uma opinião geral e o meu feedback daquilo que foi sem ser da comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa. Quero que este vídeo seja super transparente, vai ser a minha opinião, lá está. Isto é aquilo que eu acho, a minha opinião é parecida à de outras pessoas e é diferente da de outras pessoas, a minha experiência vai ser diferente da experiência de outras pessoas, portanto isto é só a minha opinião. Então vamos começar de uma forma mais geral, vou falar do primeiro ano e do segundo e depois do terceiro. Vou falar de uma forma muito geral mesmo porque há coisas que eu já não me lembro bem, no entanto vocês têm um vídeo onde eu falei da minha experiência do primeiro ano e outro onde falei da minha experiência do segundo ano, portanto se quiserem das coisas mais detalhadas e tudo vão lá ver porque há coisas que eu realmente já não me lembro. Mas vou aqui ao site da faculdade e vou ver o que é que nós tínhamos no primeiro ano. Então no primeiro ano, no primeiro semestre tivemos Sociologia da Comunicação, foi mais ou menos Comunicação e Cultura em Língua Portuguesa. Eu gostei, gostava muito da professora. Depois, Comunicação e Modelos de Negócio, já tem mais a ver com o Marketing, eu gostei. Métodos de Trabalho Científico, eu acho que também era importante, será que era essa que eu estava a confundir? Olha, não sei, mas gostei. Pensamento Político e Social, eu achava que ia-me correr super mal, mas foi das coisas onde tive melhor nota. No segundo semestre do primeiro ano, tivemos Teorias da Comunicação, também gostei. Mídia e Sociedade, até hoje não sei muito bem o que é que nós fizemos nessa cadeira. Introdução a Jornalismo, foi QB, acho que é preciso, mas não era o que eu mais queria, então não me interessou assim tanto. Introdução à Publicidade, eu adorei. Pronto, lá está a área que eu mais gosto, é a área da Publicidade e tudo mais. Mundo Contemporâneo e Aeropossional, eu não tive. Eu escolhi Psicologia Social e das Organizações e eu gostei. Pronto, isto foi o primeiro ano. Lá está, eu agora não me lembro de muitas coisas, portanto vou mesmo ver aquele vídeo se quiserem coisas mais detalhadas. No segundo ano, tivemos Semiótica da Comunicação, que eu estava borrada de medo de chumbar essa cadeira, mas fiz. Cibercultura também foi mais ou menos. Comunicação Visual, a cadeira tinha potencial, a professora cadeia ou não, portanto não gostei. Técnicas Redatoriais em Jornalismo, que sinto que foi uma compilação de introdução a Jornalismo, pá, foi um bocado secante, só andávamos a fazer cenas de entrevistas. Pá, não gostei, Jornalismo não é mesmo para mim. Depois, tínhamos outra opcional, eu escolhi Direitos Humanos e gostei e tive bastante boa nota. Segundo semestre do segundo ano, Psicologia da Comunicação, eu gostei. Opinião Pública e Estudos do Mercado, lá está, tem mais a ver outra vez com Marketing, também gostei. Direito, Ética e Deontologia, estava também com medo, mas acabei com boa nota. Ateliê de Imprensa e Jornalismo Online, lá está outra vez, uma compilação de Jornalismo. Então, já, não, esta parte devia ser opcional, porque aqui devia ter a parte de quem é que quer focar-se em Jornalismo e de quem é que quer focar-se, tipo, em Publicidade, quem é que se quer focar em Marketing, quem é que se quer focar noutras coisas, sabem? Eu sinto que o primeiro e segundo ano está super bombardeado com Jornalismo. Depois, Ateliê de Criatividade Publicitária e Edição Multimédia, a cadeira não teve nada a ver com o que eu achava que ia ser, porque eu achei que íamos falar de publicidade e tudo mais e não tem nada a ver. No entanto, o professor era um amor e eu adorei-o. E pronto, o segundo ano basicamente foi isso. Eu sinto que o primeiro ano, vamos relembrar que eu entrei em 2020, ou seja, ano de Covid, portanto houve muita coisa que eu não experienciei no primeiro ano. No segundo, já, no entanto, eu não gostei assim tanto do segundo ano, não gostei muito das cadeiras, mas pronto, teve de ser. Agora, falando do terceiro ano e último, que foi o que eu acabei de fazer. Então, desafios atuais da comunicação foi muito prático, gostei, no entanto, houve coisas assim um bocado confusas, no entanto, eu gostei da cadeira. Ateliê de Comunicação e Marketing, gostei, porque lá está a parte do Marketing é a que mais me importa, no entanto, tinha Matemática e coisa e eu estava assim, oh my God, eu achei que ia estar livre de Matemática para sempre. Afinal, não, mas fez e gostei. Depois, Ateliê de Rádio 1, que foi no primeiro semestre, eu gostei, eu gostei muito de rádio. Nós tínhamos três professores e pronto, não sei, olhem, eu gostei muito. Houve muitos trabalhos que eu senti, pronto, como eram muitos professores, eles passavam mesmo bastantes trabalhos, portanto, houve ali coisas que eu achava que, se calhar, já era demasiado, mas eu gostei da cadeira. Gostei principalmente de irmos ao estúdio e fazermos uma emissão, sabermos como é que se mexe nas coisas e tudo mais. Essa parte da cadeira foi a que eu mais gostei, mas gostei muito de rádio, era assim, super descontraído, pelo menos para mim, eu gostei, lá está, tinha coisas assim que, se calhar, às vezes, já era um bocado exagerado a nível de trabalhos e tudo mais, mas a cena de irmos para o estúdio e fazermos e tudo mais, foi o que eu mais gostei. Depois, Ateliê de Televisão, eu também gostei, sinto que foi bastante prático também como rádio, fizemos bastantes diretos, fizemos uma emissão ainda há pouco tempo, eu sinto que foi mesmo muito prático, eu gostei muito da cadeira mesmo, era desafiante, tínhamos de trabalhar em grupo e, às vezes, as coisas não correram da melhor forma, mas, no geral, eu gostei muito da cadeira. Depois, no primeiro semestre, ainda tínhamos opcionais, que havia jornalismo de especialidade e assessoria de imprensa, protocolo e eventos, eu fui para a assessoria e eu não me arrependo de ter ido para esta cadeira, porque esta cadeira é bastante interessante e eram coisas que realmente me interessavam. No entanto, quem lecionou a cadeira, pelo menos este ano, no diurno, foi um professor que, para mim, foi o pior professor que eu já tive na minha vida. Portanto, eu aconselho vocês a irem para esta cadeira, se a vossa coisa não for jornalismo, mas rezem para ser um professor melhor. Depois, último semestre, comunicação política, eu sinto que era interessante, mas, ao mesmo tempo, um bocado se canta, às vezes, mas pronto, fez-se. Comunicação organizacional, eu sinto que é bastante parecido com assessoria de imprensa, portanto, havia coisas que se interligavam. Depois, ainda no segundo semestre, tivemos ateliê de rádio 2 e ateliê de televisão 2, que, basicamente, foi aquilo que eu já disse, era tudo muito prático, era, pronto, basicamente uma continuação do primeiro semestre. Depois, por último, projeto final, foi uma cadeira que, eu não sei se nos outros anos foi assim, mas, basicamente, nós, este ano, podíamos escolher uma das áreas da comunicação, das coisas que nós aprendemos, que mais gostemos, ou seja, ao jornalismo, ou à publicidade, ou marketing, ou televisão, ou whatever, percebem? Era, basicamente, vocês escolherem uma dessas áreas e fazerem um projeto. A área que mais gostei foi a publicidade e tudo mais, então eu fiz uma campanha publicitária. Mas, pronto, no fundo, o terceiro ano foi isto, eu sinto que o terceiro ano foi muito mais prático. Eu gostei, no entanto, como eu já disse várias vezes, se tivesse mais um semestre, eu não conseguia, porque eu já andava a bater mal, precisava mesmo que isto acabasse. O terceiro ano foi bom, mas, ao mesmo tempo, muito desafiante. Mas, pronto, ficou feito e eu sinto que, se calhar, é o mais difícil de todos, a nível de exigência. Portanto, é isso. E agora, vou responder algumas perguntas que fizeram. Tipo, há tópicos que eu já queria falar, mas vou responder a perguntas que fizeram. Por acaso, muitas pessoas descobrem o meu INSA através de vídeos que eu faço aqui no YouTube a falar sobre a faculdade e tudo mais, e costumo receber algumas perguntas. Portanto, recebi algumas perguntinhas e pronto, é isso. Mas, para além daquilo que eu já falei, vejam mesmo os outros vídeos que eu já fiz, porque eu sinto que são mesmo importantes. Então, perguntaram-me se eu acho que é um curso muito exigente barra difícil. Eu acho que é um curso... Não acho difícil, pelo menos na minha faculdade. Noutras, não sei. Eu, por acaso, estava com bastante receio disso, porque eu queria ciências da comunicação, mas eu só queria vir para Lisboa e a média de ciências da comunicação em Lisboa era tipo 18. Eu estava tipo, oh my god, eu não vou fazer esse curso. Mas pronto, não acho que é um curso difícil, acho que é exigente a nível de trabalhos, a nível de cumprir prazos e assim. Sinto que é um curso, pelo menos naquela faculdade, em que às vezes estamos relaxados, tipo, não estamos a fazer nada e do nada espetam-nos com não sei quantos trabalhos para as mesmas datas e isso era uma coisa que eu mudava. Mas pronto, no entanto, eu sinto que é um curso que se faz bem, ou seja, não é aquele curso que é completamente impossível de fazer. Portanto, é isso, esta é a minha opinião. Perguntaram-me também, como é uma universidade privada, as propinas são muito caras. Mas, então, olhem, primeiro o caro é relativo porque o que pode ser barato para mim pode não ser barato para uma pessoa, o que é caro para mim pode não ser nada para outra pessoa. Portanto, lá está. No entanto, eu sinto que, comparando propinas de outras faculdades privadas, eu sinto que esta não é assim tão cara. Mas, a propina mensal normal, acho que é de 345. No entanto, se vocês entrarem para lá, acabarem o secundário com média de 13, acho eu, tipo superior a 13, vocês têm 50% de desconto e acho que ainda há outro de 80%, olhem, já não me lembro, mas como eu acabei o secundário com média superior a 13, quando entrei na faculdade tive um desconto de 50%. Mas, este desconto de 50% só é válido se vocês mantiverem média de 14, ou seja, eu pagava por mês 170, já, era isso. E o que é que acontece? Ou seja, no primeiro ano eu tinha de acabar o primeiro ano com média de 14 ou superior, mas se perdesse a média de 14, ou seja, imaginem que eu ficava com média de 13, perdia logo a bolsa. Pronto, continuei com média, então continuei com a bolsa para o segundo ano. No segundo ano não baixei a minha média, portanto, não foi inferior a 14, ou seja, continuei com a minha bolsa. Depois, no terceiro ano também, ou seja, eu paguei a faculdade toda sempre com o desconto dos 50% porque fui mantendo a minha média. No entanto, vocês até podem entrar com média e terem aquele desconto durante o primeiro ano, mas se a vossa média for baixando, perdem ali a bolsa. Pronto, no fundo é isso. Perguntaram-me também, o ambiente na universidade é bom? Olhem, eu sinto que é. Não acho que seja... Lá está, eu também sou um bocado de coisa a falar disto, porquê? Porque eu entrei em anos de Covid, ou seja, houve muitas coisas que eu não experienciei. Mas o que eu senti é que, por exemplo, existe praxe, existem essas coisas todas, existiram festas. No entanto, eu sinto que não é aquela faculdade que vocês... Se vocês estão com aquele espírito de universidade tipo Coimbra, pelo menos aquilo que eu falo com os meus amigos que estão a estudar em Coimbra, não é esse ambiente, pelo menos daquilo que eu sei. Mas lá está, eu acho que também depende daquilo que vocês quiserem integrar, ou seja, se vocês quiserem ir a mais festas, se vocês quiserem fazer mais não sei o quê, tipo, depende um bocado. Mas no geral, sim, eu acho que o ambiente na universidade é bom. Que cadeiras mais gostaste e menos gostaste? Eu ainda agora estive a ver as cadeiras e já não me estou a lembrar, mas eu acho que as que eu gostei mais foi tudo aquilo que seja prático. Tudo aquilo que liga a publicidade, tudo aquilo que, pronto, o rádio gostei muito também. Eu acho que, no fundo, as cadeiras que eu gostei mais foi aquelas em que nós, tipo, efetivamente pusemos mãos à obra e fizemos as coisas mesmos. Claro que a teoria também é importante. No entanto, acho que o que eu gostei mais foi mesmo tudo aquilo que era mais prático e criativo e que nos davam liberdade criativa, sabem? Acho que foram assim as cadeiras que eu gostei mais. A que eu gostei menos... A que eu gostei menos... Não sei, imagina, acho que depois havia, assim, cadeiras que não eram assim tão interessantes e que eu ficava, pá, isto não me vai servir para grande coisa. Ou às vezes até pensamos que não e depois até acaba por servir, mas pronto. Acho que foi se calhar isso. Ou então cadeiras que eu senti que tinham realmente potencial, mas que não tinham bons professores. No fundo é isso. É a minha opinião. No entanto, tive efetivamente professores maus, mas também tive professores bons, ok? Vamos deixar aqui referido. Como é a praxe da UAL? Olhem, eu já tinha falado sobre isto no vídeo do ano passado. Eu só fui um dia à praxe porque na altura em que estava a haver praxe ainda era férias e foi na altura em que eu estava a mudar da minha antiga casa para esta casa e eu tinha pessoas para virem cá tratar da luz, pessoas para virem tratar da água, da nete e eu não podia estar a deixar de fazer essas responsabilidades para ir para a praxe. Ainda para mais era tipo o dia todo. Pronto, lá está. Então, só fui uma vez. Foi engraçado. No entanto, eu não continuei porque, pronto, para além disso, eu sinto que aquilo iria ser giro no primeiro ano. Como já estávamos no segundo ano, eu já conhecia as pessoas, já não me deu tanta piada mas se calhar era eu que também não estava com o espírito certo. Fazia-me um bocado de confusão aquilo de não se poder olhar e não sei o quê. Isso não é bem para mim, mas com o espírito certo eu iria. No entanto, eu acho que não estava. Tenho pessoas da minha turma que foram e adoraram. Tenho pessoas que foram e testaram. Portanto, eu acho que depende muito do espírito. Mas eu sinto que se fosse no primeiro ano, eu teria ido e tinha gostado muito. Só que, pronto, no primeiro ano foi Covid. Eu acho que no ano passado já me fizeram esta pergunta porque diz assim Como conciliar a universidade com o resto da vida? Olhem, não sei. Eu acho que consegui, principalmente com as redes sociais, eu acho que já tinha falado disso no ano passado que foi, se eu conseguia manter o YouTube enquanto estava na faculdade foi porque certamente havia alturas em que eu não estava a dar atenção suficiente à faculdade. Eu acho que é uma questão de organização, no entanto, também é uma questão de prioridades. E se calhar, para eu continuar a fazer YouTube e não sei o quê, tudo super regular se calhar priorizei várias vezes as minhas redes sociais do que a universidade. No entanto, isso nunca me prejudicou. Portanto, já. Mas, não sei, olhem, por exemplo, com o ginásio, para além de eu ter perdido um bocado a falta de vontade foi uma coisa que eu tive de parar mesmo porque eu andava no ginásio ao lado da faculdade levava ao saco e muitas vezes não conseguia ir porque ou marcavam reuniões ou não sei o quê então, foi mesmo difícil. Então, tive de parar com o ginásio. Depois, tenho vida, vivo sozinha, tenho de fazer as coisas, se não fizer por mim ninguém vai fazer tenho namorado, tenho família, tenho amigos. Portanto, eu acho que é tudo uma questão de organização. Tipo, por mais que às vezes nós andemos saturados, eu acredito muito tipo, o dia tem 24 horas, por isso, se nós realmente quisermos nos focar e organizar nós arranjamos sempre tempo para tudo, no entanto, com a faculdade sinto que às vezes é um bocado difícil e andamos mesmo saturados. Mas pronto, por exemplo, lá está com aquilo do YouTube, nunca parei mas pela primeira vez este ano eu tive mesmo de fazer assim uma pausazinha no YouTube durante, sei lá, deixei por vídeo o quê, tipo, para aí umas duas semanas se calhar foi uma coisa que eu nunca tinha feito e que na altura estava a bater mal só que eu estava a estudar e a pensar, eu ainda não gravei o vídeo domingo e aquilo estava mesmo a fazer mal, então eu fiquei, ok, não, agora tenho mesmo de parar e concentrar-me na universidade porque eu não posso chumbar. No início do ano também ia ter um podcast com dois amigos meus que tinha tudo para dar certo e já tínhamos gravado um episódio e tudo mais só que acho que nós não estávamos preparados para o que ia ser o terceiro ano de faculdade tipo, acho que nós não tínhamos tempo, não tínhamos sequer tempo não dava mesmo, então depois isso acabou por não sair mas pronto, eu acho que é organizarmos a nossa vida e também estabelecer prioridades. Perguntaram, o curso é prático ou teórico? Olhem, foi o que eu já estava a dizer há bocado eu sinto que, eu tenho que me estar a dizer mal porque eu entrei em ano de Covid mas eu penso que continua a ser assim portanto, eu sinto que o primeiro e o segundo ano são super teóricos e realmente só temos prática no terceiro eu sei que é preciso primeiro aprendermos a teoria para depois termos a prática no entanto, eu sinto que há muitas coisas que se aprendem a fazer então, eu sinto que o primeiro e o segundo ano foram muito teóricos demasiado teóricos e só tivemos prática no terceiro ano e eu sinto muito foi uma coisa que eu não gostei foi o facto de termos muita teoria e pouca prática portanto, é isso, mas no fundo, eu acho que tem um bocado dos dois mas acho que se calhar prevalece ali um bocado o teórico Também perguntaram, o curso tem estágio obrigatório? O curso não tem estágio obrigatório portanto, vocês acabam a licenciatura sem fazerem estágio no entanto, se vocês quiserem fazer estágio podem efetivamente fazer eu sei que a faculdade tem algumas parcerias tipo com entidades, empresas, whatever no entanto, tem de ser vocês a procurar estágio eu aqui há uns tempos quando comecei a ficar importada e querer saber dessas coisas fui à secretaria perguntar e sei que se nós arranjássemos eles depois podiam ajudar com outras questões e não sei o quê mas temos de ser sempre nós a ir à procura e pronto, não sei, não é obrigatório mas acho que é bom fazermos no entanto, tu fazes quando quiseres e... Agora, eu deixei esta pergunta para o fim onde me dizem Recomendas a UAL para quem quiser seguir Ciências da Comunicação? Então, isto é a minha opinião eu não estou arrependida de ter ido para a UAL eu, se voltasse atrás, voltava a tirar Ciências da Comunicação e não digo que não tiraria ali no entanto, eu sinto que para o que eu quero ou seja, que é mais a parte publicitária mais a parte de relações públicas mais de marketing e não sei o quê eu sinto que não temos assim tantas cadeiras como se calhar deveríamos ter para estarmos realmente preparados para o mercado de trabalho eu sinto que aquilo está muito focado em jornalismo no último ano também tem bastante televisão mas pronto, lá está, é só no último ano eu sinto que no primeiro e no segundo é ali bué bombardeados com jornalismo está muito, muito focado para jornalismo e isso foi uma coisa que para mim não gostei no entanto, se vocês quiserem seguir jornalismo aconselho totalmente imaginem, eu quis Ciências da Comunicação porque tem um bocado de tudo mas se vocês estiverem super decididos que querem marketing, não aconselho porque vão aprender muito pouco de marketing só se quiserem fazer assim uma cena mais geral e depois especializarem-se em mestrado ou pós-graduação em marketing, whatever aí sim mas se só quiserem fazer a licenciatura não recomendo só para isso porque sinto que temos tipo quê? duas ou três cadeiras de marketing portanto, já mas pronto, tirando isso eu gostei da experiência há muita coisa que mudava como fui dizendo ao longo do vídeo no entanto, eu gostei mas pronto, lá está eu mudava um bocado a parte de ser muito teórico punha mais prática mudava alguns professores não gosto muito da cena de o nome das cadeiras muitas vezes não corresponder com aquilo que efetivamente se faz eu recomendo dependendo daquilo que vocês se virem a fazer espero que isto possa ajudar alguém porque quando eu decidi queria fazer ciências da comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa procurei bastantes destes vídeos e não encontrei portanto, espero que isto possa ajudar alguém no fundo é isso a minha experiência foi boa mudava algumas coisas mas eu sinto que nós nunca vamos ter uma experiência universitária 100% perfeita nem vamos gostar sempre todas as cadeiras nem vamos gostar sempre todos os professores nem não sei o que percebem há muita coisa que deve ser mudada há outra coisa que está bem pronto, mas isso cada um é que sabe isto é a minha experiência há outras pessoas que pode estar tudo perfeito e se for o vosso caso se estiverem a ir para a Universidade seja para esta ou para outra qualquer boa sorte eu sei que isto meio que parece um vídeo de back to school não é ou se calhar é mas pronto eu quis fazer agora porque sei que há muita gente que vai se começar a candidatar agora para as Universidades e pronto é isso espero que tenham gostado beijinho